Música Aqui sou eu, André Aschka, diretamente de mais uma segunda-feira, nessa dia 8 de outubro de 2018, pra trocar aquela ideia com vocês pra falar sobre, hoje, emagrecimento e corrida. Que tipo de corrida, que tipo de treino a gente pode aplicar pra melhorar isso tudo? E aí, como é que vocês estão nesse dia pós-eleição? Tudo certo por aí? Tudo bacana? Ainda tem o segundo turno, né? Mas vamos nessa, vamos continuar levando a vida, que o futuro depende de nós. Vamos nessa. E aí, todo mundo me ouvindo? Tudo certo? Quem vai chegando, se apresenta, por favor, fala se o som tá bacana, pra gente já fazer o corre pra melhorar o som. Então, o Jean tá na área. Boa noite, Jean. Tudo bem, cara? Tá me escutando? Tá tranquilão? Beleza? Já vi um joinha aí, porque o negócio tá interessante, tá bacana. Então, gente, vamos falar então sobre emagrecimento e corrida. A galera da equipe do Corrida Perfeita vai estar ligada aí nos comentários, nas perguntas que podem surgir ao longo aqui da minha explanação sobre essa questão da corrida e emagrecimento, os tipos de treino, como que você pode trabalhar isso tudo, beleza? E vamos nessa, que aí depois, no finalzinho, eu vou lá e vou responder essas perguntas da galera. Então, não se preocupe se você colocar a pergunta aí, que o Marcos, que tá ligado nisso, ele vai dar uma olhada nisso tudo e vai separar as melhores perguntas pra eu responder, beleza? Vamos nessa então, Júlio? Vamos lá, Lúcia? Olá, Jana! Seja bem-vinda, João Ribeiro, na Escuta, lá de Novo Hamburgo. E aí, vamos nessa então. Galera presente, vamos que vamos! Vamos falar então de corrida e emagrecimento. Bom, galera, a parada é interessante, o que o mundo da corrida surgiu muito, esse boom, né? Essa explosão, que até hoje é uma febre. Desde a época que eu tinha minha assessoria esportiva, lá na época de 2009, o pessoal falava do boom da corrida, né? E que só vem crescendo cada vez mais, tem mais gente correndo, tá todo mundo correndo, né? Cada vez procurando mais isso e parece que é um negócio sem fim. Mas é interessante a gente entender no boom da corrida o porquê que normalmente as pessoas procuram, né? Corrida e tudo mais. É porque é um esporte democrático, é fácil de fazer, basta ter um tênis e sair correndo, né? Você tem aquela sensação de liberdade e tudo mais. É muito interessante isso, isso é bacana. É, e principalmente, como é fácil, sensação de liberdade, ainda tem aquele amigo que fala, pô, emagrece, correr emagrece que é uma beleza. Pois é, correr emagrece? Bom, qualquer atividade física feita certinha, de forma contínua, consistente, com uma boa alimentação, vai te auxiliar no emagrecimento, beleza? Mas não é só isso que eu vim aqui falar com vocês hoje. Eu vim falar em como que você pode otimizar a corrida, esse treino de corrida que você gosta, para o emagrecimento. Para você, se tá focada simplesmente no emagrecimento, na queima de calorias, de perder gorduras e tudo mais, de diminuir o número da sua vestimenta, da sua roupa, blá, 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 e se enxergar melhor no espelho. Eu vou te explicar aí que hoje, como que você pode trabalhar isso dentro da corrida, beleza? Porque, qual o grande ponto da corrida? Quando a gente pensa, já tem aquela automatização, principalmente para os frequentadores de esteira em academia, que tem a zona do fat burn, né? Aquela queimador de gordura, que você tem que trabalhar ali, naquela zona de frequência cardíaca, onde você vai pegar a sua idade, vai colocar ali, e junto com o auxílio de um frequencímetro, né? Você vai ver a frequência cardíaca, e vai ver onde que você tem que encaixar a sua frequência cardíaca da atividade. Aí, pô, beleza, mas eu tenho que trabalhar até 30 minutos, pra poder queimar a gordura. Então, eu vou ficar aqui na esteira durante 30 minutos, para queimar a gordura, porque ali tá falando pra mim, que fat burn, zona de frequência cardíaca, mas eu tenho que, pelo menos, ficar 30 minutos. Vamos desmistificar um pouco isso. Essa questão dos 30 minutos, e dessa zona natal da fat burn, né? O que que acontece? Vamos lá. Bom, queimar a gordura, a gente tá queimando a todo momento, né? Porque é a fonte primária de energia pro nosso corpo, é a gordura. É a que demora, ou quando o oxigênio entra, oxida lá as células e tudo mais, e transforma em energia. Só que esse processo, muitas vezes, ele é um pouco lento. Aí, por isso, a frequência cardíaca, trabalhando um pouco mais baixo, onde a demanda de energia é menor, você tá queimando mais gordura. Aí, normalmente, você vai ver lá na esteira e tal, que esse fat burn tem uma frequência cardíaca não muito elevada, beleza? Porque durante o seu gasto energético, a demanda energética baixa, a frequência cardíaca, você vai estar exigindo muito mais desse substrato energético, que é a gordura. Principalmente a gordura circulante que você tem no corpo ali, suas reservinhas e tudo mais, pra você trabalhar ali de forma fácil, beleza? Aí vem essa questão da meia hora. Por que meia hora? É que o cara vai lá e olha lá, e tem que fazer exercício durante meia hora para ter uma queima significativa, né? Porque é quando o seu corpo equilibra e tudo mais a demanda, porque no começo, seu corpo tá meio desequilibrado, ele vai recorrer um pouco ali do carboidrato, suas reservas de glicogênio, pra suprir essa necessidade. Aí, depois, vai passando que o seu corpo se equilibra, se estabiliza, ele começa a percentualmente gastar mais gordura do que carboidrato e outras reservas. E também tem a proteína, que tá quebrando o tempo inteiro. Mas, percentualmente falando, relativamente durante a atividade, você vai tá queimando mais gordura ali ao longo, quando a atividade fica mais longa, certo? Por isso que dizem, tem essa questão dos 30 minutos pra você trabalhar lá na frequência cardíaca. Pô, você quer queimar mais gordura? Pelo menos 30 minutos, com a frequência cardíaca de XY ali, com a frequência cardíaca baixa. Mas aí, vem o grande barato do seu organismo. Como eu falei no começo dessa história, de que quando a gente tá em repouso, a gente queima mais calorias, a gente queima mais gordura, substrato energético preferido do seu corpo para estar trabalhando ao longo do dia, é a gordura. Então, você precisa dessa gordura ao longo do dia pra ir gastando. Se você faz uma atividade de baixa intensidade, durante meia hora que seja, lembra que eu falei que o seu corpo vai se reequilibrar? Ele se reequilibra durante o seu gasto energético e começa a consumir mais gordura. Beleza? Beleza. Ele tá consumindo gordura. Então, ao longo dessas 30 minutos, ele se equilibrou. Se equilibrou o seu organismo. Ele tá ali tal, de boa, queima gordurinha. Acabou a atividade, pum! Aquela demanda energética por mais gordura, digamos assim, ela cessa. Você volta a gastar aquela energia que você tava gastando inicialmente, antes da sua atividade. Então, de forma relativa, durante a atividade, você com um exercício, uma atividade de baixa intensidade, você vai tá queimando mais gordura. Beleza? Só que, porra, sobraram 23 horas e 30 minutos pro restante do dia. E seu corpo voltou a queimar como antes. Aí a gente vai na questão do desequilíbrio do seu corpo. Você sair dessa zona de conforto, você desequilibrar o seu corpo. É onde entram as ondas dos HIITs. Já ouviu falar no HIIT? HIIT, 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 os treinos intervalados muito intensos. Onde você faz uma sequência bem intensa, não deixa o seu corpo se equilibrar. Beleza? Mas e essa atividade, que ao invés de durar meia hora, uma hora, duas horas, seja lá como for, normalmente ela é curta. 10, 15 minutos, máximo 20 minutos, porque o seu corpo não aguenta essa demanda, esse esforço, essa intensidade. Foi muito além disso. Você vai depletar ali suas reservas de carboidrato, principalmente porque são elas que vão estar ali trabalhando para te dar energia nesse momento, ao longo disso tudo, porque você vai ali, aí tem a TPCP, aquela energia de rápida demanda para você, para você queimar ali 15 segundos na pancada, depois descansa, 30, depois mais 15. Existem inúmeros protocolos de HIIT para você trabalhar, mas basicamente você vai trabalhando com alta intensidade e curto período. o que vai acontecer? O seu corpo vai estar em desequilíbrio durante esses 15 minutos e o seu corpo vai se reequilibrar, ele vai buscar se reequilibrar para responder a toda essa demanda gerada pela essa atividade intensa que você fez ao longo do seu dia. Então, de forma com que você treinou 15 minutos, aí você ainda tem outras 23 horas e 45 minutos ao longo do dia, você vai continuar queimando ao longo desse dia, entende? Então, de certa forma, de forma absoluta, ao longo desse dia, dessas 24 horas, você vai estar gastando muito mais energia numa atividade intensa do que numa atividade de baixa intensidade. Entendeu? O lance da intensidade, de como que isso vai trabalhar na sua... no seu gasto energético, já que o seu objetivo é emagrecer. Só que o objetivo de emagrecer a gente tem que ir muito além do que simplesmente essa questão bem certeira, né? Porque, porra, então é só fazer exercício de alta intensidade que tá tudo certo, beleza? Beleza! Só que você tem que pensar de forma mais ampla. O que que acontece? Quando você tem um exercício de alta intensidade pra você realizar, normalmente, ele é mais dolorido, é mais sofrido, né? Então, psicologicamente, pra você fazer essa atividade, é mais difícil, né? Porque se, porra, eu vou sofrer, eu vou chorar, vai ser ruim, vai doer e tal... Então, pra você se manter frequentemente realizando isso, sendo que tem todo esse sofrimento, também tem que ter uma cabeça. É bom você botar um gancho nesse sofrimento e você pensar, pô, esse sofrimento vale a pena, porque não é só curtinho, 15 minutos, eu vou lá, me mata ali 15 minutinhos, já resolve o meu problema ao longo do dia, beleza, e eu consigo manter essa queima de gordura, eu consigo fazer essa atividade, então, eu continuo queimando, beleza? Aí você já quebrou aquela parte psicológica de que, porra, treino intenso é foda, dói, mas você já liga essa parte de que é foda, dói, com o seu objetivo. Isso é bacana pra você se manter fiel a isso. Agora, um outro ponto sobre, um problema sobre os exercícios intensos, é que como eles exigem muita potência, muitas vezes, força, que você tem que exercer ali de forma rápida, então você pode acabar perdendo um pouco da técnica do movimento que você está aplicando na intensidade. Você perde um pouco da percepção sobre o movimento, o que pode te levar a se lesionar, tá? Esse é o grande ponto. Se você faz uma força excessiva, se você perde o movimento, mais do que a força excessiva que eu digo, aplica uma potência no corpo, quando o seu corpo não está adaptado, você vai executar esse movimento repetido de forma intensa ali, que é a corrida, a chance de você se lesionar caso você não tenha uma boa mecânica, se você não tem uma boa preparação do seu corpo para essa atividade intensa, é grande. Aí entra o problema, porque atleta machucado não treina. Se você não treina, você não vai estar queimando nem aquela gordura do exercício de baixa intensidade. Beleza? Então, esse é um ponto sobre os exercícios intensos que você vai aplicar. E olha, quando a gente fala de exercício intenso, não é só tiro ali na esteira, tiro na pista. Cara, pode ser um treino intervalado de subida que você pode estar fazendo. Você pode estar fazendo esse treino na areia forte também. São estímulos diferentes que você pode estar levando ao seu corpo, porque o segredo para o emagrecimento é você deixar o seu corpo sempre em desequilíbrio. Emagrecimento é uma questão de atividade física, tá bom? É você manter o seu corpo em desequilíbrio. A gente tem que estar trabalhando ali compensando. Beleza? Para voltar à sua homeostase. Porque o corpo está sempre buscando a sua homeostasia, seu equilíbrio, né? Ele não quer saber de se esforçar, nada disso, não. Quer ficar ali paradinho, tranquilão. Quanto mais você conseguir fazer isso, mais fácil é. Aí, por falar em mais fácil é, mais tranquilo é, os treinos longos justamente entram aí nesse ponto. Por quê? Porque se torna mais fácil, você tem uma melhor percepção, né, dos hormônios que são liberados na atividade durante a própria atividade. Você já sente os hormônios do bem-estar, aquele Hannes High, né, que o pessoal fala, toda aquela endorfina, aquela coisa gostosa que você sente na corrida. Você sente muito mais nos treinos longos de baixa intensidade. Então, acaba que essa atividade te dá um prazer. A atividade te dando um prazer, você tem vontade de fazê-la de novo. E você vai fazer, e você vai fazer. Você vai fazer, 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 o que acontece? Você tem consistência nos seus treinos. Você vai fazendo isso a longo prazo. Então, você consegue treinar, 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 treinar e vai, assim, mantendo o equilíbrio do seu gasto energético. Porque a gente não pode falar de emagrecimento se a gente não fala de alimentação. A questão da ingestão de alimentos, dos seus nutrientes, das calorias que você está ingerindo. Porque, cara, se você vai fazer as contas de quanto custa, sei lá, um milkshake. Pra você queimar esse milkshake com exercício, nem a mão, tu tem que se matar muito. Então, segura a boquinha, ajusta o movimento, se mantém em movimento. Esse é o ponto principal, que é emagrecer com corrida. Você pode fazer os treinos intervalados? Pode fazer os treinos intervalados, mas se prepare para esses treinos intervalados. Você tem que pensar na técnica, no movimento, você tem que pensar no fortalecimento do seu corpo para você conseguir executar os seus treinos intervalados. Porque senão você pode acabar se machucando. E atleta machucado não treina. Não treinou? Não vai consumir aquelas calorias, beleza? O treino intervalado é bem bacana. E não basta você falar, porra, quero emagrecer. Então, vou botar treino intervalado todo dia. Duas vezes ao dia. Porra, treino intervalado duas vezes ao dia é uma ótima estratégia para você fazer. Faz 15 minutinhos de manhã, 15 minutinhos da tarde, se você tiver tempo, ao invés de você botar tudo numa hora só, você parcela esse seu tempo de treino. O seu metabolismo vai ficar mais desequilibrado ao longo do dia e com isso você vai acabar gastando mais energia. Então, parcelar o seu treino também é uma boa dica. Só que aí entra aquele problema. Pô, eu posso dar então duas pancadas no dia? Todos os dias? Depende, cara. Depende de quem é você. Você está preparado para isso? O seu corpo suporta essa carga de treinamento sem se machucar, sem se lesionar? Isso tudo tem que ser avaliado. Isso tudo tem que ser avaliado. Você tem que saber quem você é e onde você quer chegar e assim perpetuar, fazer o seu caminho ali de forma planejada para você chegar lá sem se machucar. Qualquer dúvida que você tenha sobre como fazer isso, cara, procura um profissional de educação física. Ele vai te auxiliar em toda essa programação. não vai fazer na doida como vai fazer eu vou fazer todo dia. Cuidado, você pode acabar se machucando. Ainda pode ter alguns problemas. Treino intenso, se você não tiver uma boa preparação cardiovascular, ele é muito mais lesivo para o tecido cardíaco por conta dessa intensidade que você está aplicando. Então, quem eu sou? Vai lá, faz uma avaliação com o médico para ver como é que está o coraçãozinho, como é que está tudo para ver se você pode começar a trabalhar porra, mas qual é a minha zona de frequência cardíaca do Fat Burn? Vai lá, faz um teste, uma avaliação para ver onde é que você está oxidando gordura, onde é que você está trabalhando a energia, com onde você começa a fazer o trabalho ali a nairóbio, beleza? Isso tudo é interessante para você saber a zona certinha de onde você vai trabalhar. Para que na hora que você vai fazer o seu teste intervalado, o seu treino intervalado, você saiba a velocidade que você tem que aplicar para atingir aquela zona, aquele substrato energético que você quer trabalhar. Beleza? Então, você tendo sabedoria sobre isso, conhecendo quem você é, quais as zonas que você tem que trabalhar, você consegue variar isso, ok? Treino curto, mais forte, treino longo, com a frequência cardíaca mais baixa, para que você consiga treinar com frequência, para que você tenha prazer na atividade que você está fazendo. Porque o prazer na atividade é que vai fazer você continuar. Porque também não adianta, cara, pô, vou ser bem sincero, tem muita gente que não gosta de corrida, eu não sei porquê, mas não gosta. Cara, se você vai ficar fazendo uma coisa que você não gosta, a chance de você largar isso e não ter sucesso no seu objetivo fazendo o que você não gosta, é muito grande. Então, procure uma atividade que você gosta. Mas, como eu estou falando para corredores e todo mundo ama corrida, então, vamos lá. você tem que se conhecer, avaliação física, saber suas zonas de treinamento, saber quem você é, se você pode trabalhar mais intenso, se você pode trabalhar menos intenso. Lembre-se que treinos intensos requerem uma recuperação muito maior por conta dessa lesão, desse estresse promovido no seu organismo. Mas será que eu fico sem correr para recuperar? Calma, depende de quem você é. Às vezes, um treino mais leve ao longo desses treinos intensos, nessa recuperação, você pode fazer um treinamento, uma recuperação ativa, que seria um treino regenerativo. Beleza? Assim, você consegue ficar treinando todos os dias, dando estímulos diferentes para o seu organismo, porque é fundamental você dar estímulos diferentes para o seu organismo melhorar. Sacou? Para o seu organismo ir subindo. Aquela questão da supercompensação, você vai lá, estressa e recupera. Descansa, come, se alimenta, estressa, recupera, descansando, tudo mais, e assim você vai subindo o seu nível. Pô, Andrei, mas é muito complicado isso, cara, de ter que fazer avaliação, saber quais são minhas zonas e tal. Bom, para começar, você pode trabalhar com uma coisa bem simples e pré-histórica, praticamente. É a tal da percepção subjetiva de esforço. Beleza? Por que a percepção subjetiva de esforço? É que é uma forma simples de você mensurar qual seria essa intensidade. Aí eu coloco assim, eu gosto de colocar o seguinte, você está fazendo atividade, está conseguindo cantar? Está leve. Beleza? Aí você vai lá, eu boto isso como uma zona 1, tá? Ou zona 0, né? Porque, porra, não está fazendo nada, né? Uma zona 1. Aí depois você vai ali para uma zona 2, aí você já consegue conversar tranquilamente, mas falando frases inteiras, mas não cantar dentro do ritmo da música. Beleza? Aí você já vai para uma zona 3 depois, onde fica uma zona mais moderada, tudo mais, onde você consegue falar uma frase inteira, mas tem que parar. Na zona 4, já sobe um pouquinho mais a intensidade, você consegue falar uma frase, mas tem que parar. Você consegue falar uma palavra assim, compreensível, digamos assim. Na zona 5, que já é intenso, você não consegue falar nada. Beleza? Sendo assim, pela sua respiração, como você está ofegante, como você está sentindo, e como você está conseguindo compreender isso, você vai imaginando, mais ou menos, é percepção subjetiva de esforço, em que zona você está. Para você ir variando essas suas zonas de esforço. Para você fazer um trabalho diferente do seu corpo. Beleza? Para você dar estímulos diferentes ao seu corpo. Intensidade, volume, beleza? E assim você vai trabalhando e vai evoluindo na sua condição física, no seu prazer e no seu objetivo, que no caso aqui é emagrecer. Porque para emagrecer, você tem que estar em atividade. Beleza? Esses são alguns pontos básicos. E quem quiser saber mais sobre como emagrecer na corrida, vai lá no Corrida Perfeita, que a gente lançou o nosso método Fit, onde a gente tem todos os tipos de treinamento que eu indico para você treinar e como você vai fazer isso tudo. Beleza? Como vai aplicar esse treinamento para específico para emagrecimento. Treino intenso, treino volume alto, volume baixo, dentro da semana. Pensando no emagrecimento, não necessariamente em correr os seus 10km mais rápidos ou os seus 5, os seus 42. Beleza? corridaperfeita.com barra fit. E vamos nessa. Galera, vou abrir agora para as perguntas. O Marco já estava me esperando aqui. Caceta! 7h55, eu falei demais. Vamos às perguntas. Kleber Seed, tenho 1,86 e 105kg. Já fiz 3 meias e treinando para a terceira e procurando baixar o meu peso. Alguma dica especial? Vamos lá, Kleber. A parada é a seguinte. Você está com 86, 105kg. Realmente você está um pouco acima do peso aí. Eu não sei como é que é a sua massa muscular, como é que está essa questão do seu IMC, tudo mais. IMC dá para ter uma noção. Essa é a estatura. Mas dá para ver que você está um pouquinho pesado. Não, eu boto a estatura assim, 86. Você está um pouquinho pesado acima disso, mas você pode ser um cara forte. Isso gera uma sobrecarga maior no seu organismo a questão do impacto sobre o corpo, sobre as suas articulações enquanto você está correndo. Uma dica que eu posso te dar sobre isso é justamente você intercalar os seus treinos, já que o objetivo mais do que correr a sua terceira, quarta ou quinta meia maratona é você botar um pouquinho mais de intensidade nesses treinos e você diminuir os seus dias off sem fazer nada. Botar recuperações mais ativas durante as suas semanas de treinamento. Beleza? Para que assim você consiga ter um desgaste maior no seu organismo, uma exigência maior. Mas fundamentalmente, cara, sua alimentação tem que ser ajustada. Porque como eu falei, um milkshake, meu irmão, é quase 100km de corrida. tá bom? E lá dentro do Fit a gente tem as orientações nutricionais também elaboradas por uma super nutricionista. É só vocês irem lá e dar uma olhada. Beleza? Deixa eu ver aqui agora a próxima pergunta. Mike Pereira Souza Gosto de correr no sol forte. Que benefício e malefício. Muito interessante essa pergunta do Mike Pereira que eu vou aproveitar e vou colocar um gancho. Pô, você já deve ter visto muita gente que corre de casaco para emagrecer, né? Usa como estratégia correr de casaco. Tem gente que bota plástico para ficar quente. O que acontece quando você faz isso? Você desidrata. É um ponto básico. Você vai desidratar. desidratou você vai perder peso. Beleza? Você desidratando você vai perder peso. Mas que tipo de peso você quer perder? Você quer perder a gordurinha o excesso de gordura ali ou simplesmente desidratar? Desidratação é algo grave. Você treinar no sol quente com pouca hidratação isso pode ser muito danoso para a sua saúde. Então é uma estratégia que eu acho que tem que ser vista com muita cautela. Beleza? É interessante você pensar dentro dessa questão da hidratação da água de pesar que o carboidrato é quem carrega mais água. Então quanto mais carboidrato tem na sua alimentação mais água você vai estar carregando junto. Carboidrato chocolate pizza pão pá isso tudo vai estar carregando água junto. Então uma alimentação cheia de carboidrato tende a você ficar um pouco mais pesado inchado beleza? Então o ajuste da sua alimentação vai te ajudar também a você carregar menos água você ficar menos inchado. Tá bom? mais o ponto de correr no sol quente é esse que é o programa você está gerando desgaste no seu organismo porque ele tem que trabalhar por conta dessa desidratação desse sol porque o seu corpo está sempre trabalhando para manter a homeostase e o primeiro ponto para ele manter a homeostase é a termorregulação. tá bom? É manter a temperatura regulada ele fica ali em 36,5 e tal e se subir um pouco ele tem que trabalhar para baixar ele vai suar o corpo vai fazer um monte de coisa beleza? Vai circular mais sangue para conseguir recolher esse calor e isso o seu corpo trabalha mais você estressa mais o seu organismo correndo no calor desgasta mais o organismo? Desgasta mas fazer atividade desidratada pode ser muito perigosa para os seus rins e outras funções do seu corpo tá bom? Não recomendo para pessoas não treinadas nessa situação não sei que você tem que fazer uma prova específica e tem que fazer isso beleza? Mas para emagrecer tem outras estratégias muito mais seguras vamos lá próxima pergunta aqui com Ronaldo Spinelli como sabemos quando começamos a perder massa muscular após queima de gordura? Ronaldo você não sabe cara basicamente você não vai saber não tem como você saber que você está queimando massa muscular depois de estar queimando gordura durante a atividade o máximo que você poderia fazer seria uma biópsia tirar um pedaço de músculo do seu corpo para ver como é que está a quantidade ali se diminuiu se não diminuiu porque no máximo que você vai ter uma comparação nas suas atividades é essa perda de água você perdeu água você não perdeu água e depois ao longo você vai fazendo avaliações físicas você pode utilizar algumas metodologias existe a biopendância existe o plicômetro das dobras cultâneas para você ver como é que está esse equilíbrio do seu corpo de massa magra gordura tudo mais para você ir fazendo uma comparação de como é que anda as suas atividades o grande ponto da massa magra que é interessante a gente pensar sobre sobre essa questão muitas vezes as pessoas quando vão correr ficam com medo de ficar muito magra de perder massa magra tudo mais o segredo do músculo é a tal da lei do uso e do desuso se você está usando o seu músculo se você está estimulando ele principalmente com o trabalho de força você está exigindo que ele você está falando para o seu músculo do seu corpo cara eu preciso de você você tem que trabalhar não sei o que você está exigindo dele você está levando ele a uma fadiga lembra que seu corpo está buscando sempre a homeostase então você está trabalhando aquela musculatura pá 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 trabalhou a musculatura fadigou estressou o que você faz se alimenta se alimentou para ir lá e suprir as necessidades desse músculo porque ele vai querer o equilíbrio então você estressou ele ele vai lá e pô tem que pegar os nutrientes tudo mais para recuperar essa musculatura e para ficar mais forte porque na próxima vez que eu estressar eu não quero ter esse mesmo estresse não vai ser tão impactante para mim então assim você vai subindo e aí é que entra a função primordial que é a da alimentação você regular a sua alimentação porque se na hora que eu vou descansar eu não tenho os nutrientes necessários para essa recuperação para recuperar o meu músculo utilizado eu vou gerando um certo estresse é o tal do overtraining vai entrando sacou onde eu começo a lesionar a minha musculatura e eu não consigo fazer essa compensação porque está faltando nutriente no meu organismo esse é um ponto fundamental a corrida vai emagrecer eu vou perder massa magra se você está trabalhando o músculo e comendo direitinho você não vai perder massa magra beleza você tem que trabalhar a força só que acontece muitas vezes as pessoas fazem com a corrida eu estou murchando eu estou perdendo músculo meu peitoral já não é o mesmo aí você pergunta quando foi de uma vez você fez um supino você está preocupado com o peitoral quando foi de uma vez você fez umas flexões para estressar essa musculatura porque se o cara ficar só correndo ele vai trabalhar a musculatura da perna beleza abdômen tronco tudo mais beleza para estabilizar ali só que qual é o estresse que você está gerando no seu corpo seu corpo precisa de mais músculos do que aqueles que estão ali ou ele precisa de menos para executar aquela tarefa que você está exigindo o seu corpo vai sempre se adaptar à exigência que você está fazendo dele então você quer ter mais músculos trabalhe mais esses trabalhos resistidos trabalhos de força onde você vai trabalhar a musculatura você vai estressar ela para que ela tenha que se recuperar beleza esse é um ponto vamos lá vamos para a próxima pergunta aqui Maria de Lourdes tem 82 quilos 54 anos e estou caminhando e trotando faço todos os dias 4 quilômetros eu amo correr e me sinto muito feliz está certo do jeito que estou fazendo Maria está certo se você está fazendo uma coisa que você ama está fazendo todos os dias está muito bom está bom mantenha essa atividade de forma regular que vai contribuir muito tanto na sua questão do seu equilíbrio do gasto energético como na questão psicológica para você se sentir bem ao longo da vida mas aí é aquela pergunta quem você é e onde você quer chegar você falou para mim que você tem 82 quilos 54 anos beleza você quer chegar em que peso em quanto tempo será que essa atividade que você está fazendo caminhando e trotando vai te auxiliar para chegar naquele peso nesse tempo ou ela é inicial para você se sentir bem com a atividade e depois você começa a exigir um pouco mais de intensidade de volume o que eu acho interessante é primeiro você se adaptar se você é uma pessoa sedentária você vai lá e arruma um horário na sua agenda para fazer atividade depois que você cria o hábito de ter aquele horário sempre ali na sua agenda para fazer atividade depois você vai incrementando isso porque a primeira coisa é você ter o hábito de fazer atividade e depois disso tudo corre de uma forma mais natural e você como já está amando Maria vai nessa segue firme e não esqueça de ajustar a sua alimentação para o seu objetivo tá bom Bia Coelho baixei os carboidratos na alimentação mas tenho sentido falta de energia e meu rendimento caiu boa Bia Coelho o que acontece o nosso corpo ele se adapta ao tipo de alimentação que a gente está fazendo você vai fazer uma certa modificação precisa de um certo tempo de adaptação para isso acontecer para você começar a queimar mais as células de gordura para você trabalhar mais cetogenicamente digamos assim você pegar as suas células e trabalhar mais melhorar otimizar esse ciclo da queima de gordura requer um certo tempo uma preparação treinos mais intensos então onde você necessita de mais carboidrato de uma energia de forma mais rápida você pode sentir muita falta de energia de porquê por conta dessa demanda você está com pouco carboidrato você tirou o carboidrato a tendência é você se sentir mais baixo de energia porque realmente você está com menos energia circulante ali o grande problema do carboidrato quando você come muito você tem esse hábito é que se você não utiliza essa energia que está ali circulante ela vira o que? energia depositada energia armazenada gordura por isso que é tão interessante você se transformar num bom queimador de gordura para que você não deixe esses estoques de gordura no seu corpo e principalmente você não precisa colocar tanto carboidrato para dentro se você não vai utilizá-lo o equilíbrio alimentar é fundamental gente eu tenho que ir para a última pergunta agora que são 8 horas e 5 vamos lá vamos lá Henrique Maciel último termogênicos auxiliam no rendimento da corrida ou apenas na queima calórica? boa pergunta para a gente fechar aqui muito obrigado Henrique Maciel a parada é a seguinte termogênico o que ele vai fazer? vai esquentar o seu corpo ele vai lá e seu corpo fica quente você fica acelerado seu coração bate mais rápido o coração batendo mais rápido você está gastando mais energia o que o seu coração batendo mais rápido vai te ajudar no rendimento da sua corrida se você está querendo ter um rendimento é correr com o coração batendo mais baixo e correndo mais rápido você está gerando um duplo desgaste no seu organismo porque além da demanda do próprio exercício da atividade você tem que suprir essa necessidade do termogênico o termogênico vai lá e montou um monte de estimulante para o seu coração bater mais rápido porque o seu corpo esquentou e você ainda está esquentando mais ele por conta da atividade então você está prejudicando muito a sua saúde usando o termogênico e correndo agora se o intuito é estressar por estressar o seu organismo vai lá e estressa vai ter um monte de coisa para você estressar o organismo mas que não é saudável você está provocando em demasio estresse no seu organismo é que nem se entupir de energia e fazer atividade física tudo tem que ser feito com moderação não vale a pena tomar termogênico e ir para a atividade não vai melhorar a sua performance pode te dar um ponto de ativação melhor na cabeça mas isso você pode utilizar música para se preparar para atividade para correr tudo mais uma boa concentração e agora termogênico faz um bom aquecimento e vai para a prova mas o termogênico para melhorar a performance não vai dar certo não gente bom galera muito obrigado pela presença de todos lembre-se que querem saber mais sobre como utilizar a corrida como uma ótima ferramenta beleza? para você emagrecer claro acompanhado com recomendações de alimentação como você pode trabalhar na minha nossa alimentação acesse corridaperfeita barra fit lá a gente elaborou todo um programa de treinamento para você que quer emagrecer com a corrida de forma saudável beleza gente? muito obrigado pela presença de vocês foi muito fera vamos que vamos mais uma segunda-feira começando um grande abraço bons treinos e vamos lá lado a lado uma corrida perfeita um grande abraço e até segunda-feira que vem tchau 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 Legenda Adriana Zanotto